É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, jacaré Alô Rogerinho, vamo mandar pra ela, papai Vou te tocar pica fumando de basear Eu, eu, eu já tô na onda do de cinco pra caral Debochando das piranha com carro o bicho em portar Todas, todas as novinha quer me dar o sobrindão Ela quer, ela quer fuder, 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 ela quer. Ele quer subir. Ele quer subir, Lada. Ele quer subir. Ele quer subir, Lada. Ele quer subir, Lada. Ele quer subir, Lada. Ei! Espirai. Eu não deixo lá de tala que você jogou o meu cara. Me deixe isso em cara. Você não deixou da putairinha. Eu te toque, eu te toque, eu vou matar de basear Eu mesmo tô na onda, tô de cinco pra caralho Você poxa me dá virar, nunca ouvi se importar Todas as outras a caminho que me dão, eu sou brindar MC Jacaré, o embaixador da lutaria Eu te toque, eu te toque, eu te toque, eu te toque Eu te toque, eu te toque, eu te toque Eu te toque, eu te toque, eu te toque Eu te toque, eu te toque Eu te toque, eu te toque, eu te toque, eu te toque